Mais uma caixa preparada para a multiplicação da uruçul amarela ou meliponamonduri, bugia né? Ela é formada por uma lixeira com entrada e alimentador externo. A parte do ninho, ela é feita, já está preparada aqui, ela é feita o ninho com o fundo em madeira também. Ela dá um centímetro mais ou menos de espessura o fundo com quatro entradas nas bordas e um furo para onde ela vai fazer o invólucro do ninho né? E onde vão ficar os discos de cria. Depois vem um acetato em cima e acima do acetato vem uma película de EVA para amortecer a tampa né? E vem uma tampa também em cima. A estrutura dela é feita de forma que depois acople o sobrininho e melgueira ou outro sobrininho também né? Então ela é feita no padrão ímpar né? E ela é todinha selada por dentro com loção e cera. Depois é queimada para isso ficar impregnado na madeira né? E o ato de queimar também além de tentar tirar algum fungo, alguma coisa da madeira. Ele também ajuda a secar o álcool né? E a cera fica derretida. Então tanto a parte da lixeira como a parte do ninho, sobrininho, ele sempre é feito esse processo né? É usado uma loção com cera de abelha, geoprópolis, própolis e álcool né? Depois é queimado e é aguardado um tempo. E por fora ela é utilizada ao verniz também que é uma forma de proteger. Eu uso madeira pesada, essa daqui foi feita com garapeira. Esse é um padrão que eu estou utilizando para fazer as multiplicações para todas as caixas que eu utilizo para a formação de matriz. Após preparar a alça, ela será colocada sobre a caixa matriz. Essa caixa matriz ela é composta de uma lixeira, um ninho e um sobrininho. O sobrininho já está com a parte de células de cria quase encostando no acetato. Então eu vou colocar nova alça na parte de cima né? E ela vai ficar por volta de uns 15 dias até que as abelhas ocupem o espaço e passem o cheiro nela tudo e preparem alguma coisa. Aí a seguir será feita a separação da alça que está com a parte de células madura e essa alça vai se transformar em uma nova caixa. A alça nova foi colocada sobre a caixa da matriz. Agora eu vou colocar o acetato, a tampa, elas vão subir. A intenção é que elas comecem a pôr a cera dela, preparar na parte de cima, ocupar um pouco nesses próximos 15 dias. 15 a 20 dias, para só depois substituir o sobrininho por esse sobrininho aqui, para ela dar continuidade ao trabalho delas. Essa é uma das formas que eu utilizo para fazer a multiplicação de algumas espécies de abelha aqui no meliponário. Obrigado. Obrigado.